Isso vai nos dar mais poder para evangelizar, para ganhar almas. Então, aprenda isso, faça isso todo dia, ore em línguas e todos sejam batizados no Espírito Santo. É o desejo de Deus para nós, é uma ordem de Jesus para nós. Então, eles disseram que fiquem em Jerusalém, vocês vão esperar até que vocês recebam o revestimento de poder, até que vocês recebam o batismo no Espírito Santo, capacitação para pregar e ganhar almas. E eles ficaram, obedeceram, receberam e já no primeiro dia a igreja ganhou quase 3 mil almas, porque obedeceram a ordem de Jesus. Então, vamos obedecer a igreja, todos recebam o batismo no Espírito Santo. Nós temos até professores que ainda não são batizados no Espírito Santo, isso é um absurdo. Professor, você é exemplo, você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que ganhar almas, tem que ser exemplo para os seus alunos. Eu tenho ido a igrejas, e quando eu sei que alguns professores não são batizados no Espírito Santo, até superintendentes, diretores de escola bíblica dominical que não são batizados, existem muitos. Então, nós oramos e Jesus tem batizado esses professores, tem batizado esses superintendentes aí. É uma maravilha, Jesus batiza mesmo. Então, o que está acontecendo hoje? Existe um evangelho aí sendo pregado, mas um evangelho incompleto, um evangelho covarde, um evangelho sem poder. Então, não adianta. Como é que nós vamos pregar nesses países aí, hostis ao evangelho, se não for com demonstração de poder de Deus? Se não for com sinais prodígios e maravilhas? Foi assim que os apóstolos pregaram? Foi assim que Felipe pregou? Foi assim que Paulo pregou? Olha lá, sinais prodígios e maravilhas. É isso que quebra as barreiras, é isso que mostra que Deus está vivo, é isso que autentica o verdadeiro evangelho. Então, nós temos que sair assim. Os missionários, nós temos que escolher os missionários que estão aí jejuando e orando, estão buscando o poder de Deus e recebem o dom do Espírito Santo. O missionário tem que sair para o campo com o dom do Espírito Santo. Aí nós vamos ver multidão de almas se convertendo. Tópico 3, a fundação da igreja. Passados os dez dias desde a ascensão do Senhor, os discípulos achavam-se reunidos num só lugar, quando veio o Espírito Santo sobre eles. Revestidos de poder, passaram a falar em outras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja. Atos 2, 1 a 4 e 41. A fundação da igreja foi pentecostal e evangelizadora. Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão se buscavamos e vivemos no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será eficiente. Lucas 24, 49. Então Jesus ascende ao céu, sobe. Passou 40 dias ensinando, falando com eles que eles iam receber esse revestimento de poder. Aí Jesus sobe e eles ficam dez dias, então, ali naquele cenáculo em Jerusalém, orando, esperando o que Jesus disse para esperar. Então, ao final desses dez dias de oração, de espera, então veio sobre eles o Espírito Santo. E quando o poder de Deus atingiu a cada um, então eles começaram a falar em línguas, como sinal de que eles haviam sido agora cheios do Espírito Santo, como sinal de que agora quem assumiu o controle era o Espírito Santo, até sobre a língua deles. E eles falavam não o que queriam, mas o que Deus queria que eles falassem. Não na língua que eles queriam, mas na língua que Deus queria que eles falassem. Então, no controle do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, começaram então a falar em línguas. Daí a pouco houve um grande ajuntamento de pessoas, e eles começaram a falar na língua dessas pessoas, receberam o dom de línguas. Veja só, é batizado, fala em línguas. Recebe o dom de línguas, fala em várias línguas, inclusive na língua estrangeira de alguém. Então, olha só, agora receberam o dom de línguas. E aí começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas. E eles então se converteram, então houve a grande colheita de alma. Olha aí, sempre o padrão é esse. Primeiro, uma demonstração do poder de Deus, uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Depois, ajuntamento de pessoas. Depois, pregação do Evangelho. Depois, conversão de muitas pessoas. Depois, batismo nas águas. Depois, orar para que sejam batizados no Espírito Santo. Esse é o padrão de atos dos apóstolos. Aí essas pessoas aceitadas, foram batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, começam a pregar para outras pessoas. Esse é o padrão. Está aí no livro de atos dos apóstolos. Basta você querer, você vai enxergar isso aí. Na parte 2, nós temos então, a missão prioritária da igreja. Tópico 1, evangelização. Tópico 2, missões em atos. Tópico 3, promoção social. Nós temos aí, quando a igreja evangeliza, cumpre integralmente a sua missão, pois integralmente promove o ser humano. Então, quando a igreja prega o evangelho a todas as nações, a todos os povos, ela está cumprindo então um desejo de Deus e todos vão ser beneficiados, tanto espiritualmente como materialmente. Então, o ser humano todo é atingido. A palavra aí, quando existe a conversão, a salvação, a palavra sozo, ela indica que tudo mudou, tanto na parte material, como na parte espiritual, como aí na alma. Então, é corpo, alma e espírito. Tudo aí transformado, mudado. Tópico 1, então, evangelização. A igreja, tão logo que foi estabelecida, saiu de imediato a proclamar o evangelho, pois ganhar almas é a sua prioridade máxima. Quanto mais evangelizava, mais o Senhor operava sinais prodígios de maravilhas. Atos 4, 29 e 30. A oração daqueles crentes pela evangelização do mundo era tão poderosa que, certa vez, fez tremer o lugar onde estavam reunidos. Atos 4, 31. A igreja precisa manter o Pentecoste genuíno, sem misticismo, sincretismo, sem alvos intercadológicos. Por conseguinte, nenhum evento eclesiástico é tão importante quanto a evangelização. A igreja deve sair às ruas, aos becos e às comunidades pobres e esquecidas a fim de anunciar Cristo a todos, em todo o tempo e lugar. Então, a igreja já começou evangelizando, já começou ganhando almas, já começou fazendo missões. E esse é o papel da igreja. E quanto mais a pessoa deseja, mais sinais prodígios maravilhosos vão acontecendo. Olha aí, é assim que funciona. Então, o desejo de ganhar almas, o desejo de fazer missões, traz o poder de Deus, atrai esse poder de Deus. Por quê? Através desses sinais prodígios maravilhosos, é que as pessoas saberão que realmente o evangelho que está sendo pregado é de Deus, Deus vivo. Então, olha só, a gente sai fazendo. E Deus vai confirmando tudo isso com sinais prodígios maravilhosos e as pessoas vão se convertendo aos montes. É esse verdadeiro evangelho. E nós vamos ver isso aí, então, no padrão que tem aí no livro de Atos Apóstolos. Veja que os apóstolos apanhavam, sofriam, eram mal falados, e eles ficaram alegres por isso. Eles não ficavam choramingando, reclamando, se lamentando, se fazendo de vítimas. Não. Pelo contrário, eles diziam, nós apanhamos por causa de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é uma glória. E eles diziam, Senhor, manda mais poder. Nós queremos pregar com mais ousadia ainda. Nós queremos é pregar e ganhar mais almas ainda. O que queremos é falar mais ainda. Não importa se vão bater, se vão falar, se vão maltratar, não importa. O que importa é fazer a obra de Deus. O que importa é que as almas sejam salvas. Jesus disse, se eu dei a vida por vocês, que custa vocês darem a vida pelos outros? Então, nós damos a vida para os outros. Nós nos entregamos a Deus para sermos forçados. Paulo diz, olha, eu me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Olha só, dar a vida, dar a vida para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. Paulo diz, olha, eu empobreço para que vocês enriqueçam, eu sofro para que vocês fiquem alegres. Então, olha só, isso é verdadeiro evangelho. Não é tirar as coisas das pessoas, não é desejar as coisas das pessoas, não é enriquecer as custas das pessoas, não, é dar a vida. O evangelho é dar a vida para os outros. É dar a vida em favor dos outros. É morrer para que os outros tenham vida. Isso é evangelho legítimo. Entremos para esse evangelho, o legítimo evangelho, que foi pregado no início da igreja. O problema é que as pessoas vão se esquecendo, vão se presas pelas coisas materiais, desejando mais dinheiro do que Deus, amando mais dinheiro do que Deus, amando mais a mamon do que Deus. E aí, o evangelho vai perdendo o poder, vai perdendo a presença do Espírito Santo, vai ficando sem graça, vai virando apenas uma sociedade. Então é preciso pregarmos o legítimo evangelho, desejarmos os dons do Espírito Santo, desejarmos ser cheios do Espírito Santo e ganharmos almas. O desejo tem que ser esse, ganhar almas, se não for isso, está fora da realidade, está fora do desejo de Deus. Nenhuma reunião da igreja, nenhuma festa grande, bonita, com pregadores famosos, que estão cobrando aí cinquenta mil e tal, e dez mil e trinta e vai. Nenhuma festa dessas se compara com a evangelização. Nada é mais importante que a evangelização. Uma igreja que sai aí pelas praças, pelas ruas, pelos becos aí, atrás de almas, está fazendo a maior festa que Deus deseja. Jesus disse, quando fizer uma festa, convide aí os cegos, os mancos, os aleijados, esses aí. Essa é a verdadeira festa. É a festa da evangelização. Festa de ganhar almas. Estamos vendo aí, gente gastando fortunas da igreja com festas mais políticas do que qualquer outra coisa. As pessoas estão gastando fortunas com besteira, com coisa que não importa para Deus. Querem disputar uns com os outros fazendo festa. Convida fulano, convida fulano, e coisa e tal, cantora, tal, cantor, tal. disputando, vendo quem faz a festa maior e tem mais gente. Mas, pessoas que estão lá são crentes. Não existe curas, não existe milagres, não existe realmente transformação de vidas. É apenas um espetáculo, um show. A igreja precisa sair pelas ruas, evangelizando, ganhando almas. Esse é o trabalho da igreja. Tópico 2, missões em atos. A igreja primitiva não demorou a fazer missões. após a dispersão dos crentes de Jerusalém, Felipe desceu a Samaria, onde com poder e ousadia pregava o Cristo ressurrei. As multidões ficavam atentas ouvindo a mensagem pregada por Felipe e os sinais que ele fazia. Atos 8, 6 e 7. Então, a igreja começou pregando o evangelho. Nós vamos ver a Estêvão, o primeiro mártir, que saiu pregando por sinais, prodígio maravilhosas, as pessoas ouviam, se convertiam. Então, Estêvão foi morto. A partir daí começou uma grande perseguição. Aí Felipe sai ali de Jerusalém. Felipe era um daqueles diálogos, um daqueles sete diálogos. Ele sai de Jerusalém e vai para Samaria e ali prega o evangelho. O que acontece? Ali diz que multidões estavam aceitando a Jesus, estavam alegres, felizes. Por que isso? Porque viam e ouviam os sinais que Felipe fazia. Então, existiam sinais prodígios maravilhosas acontecendo. Tem sinais que a gente ouve, tem sinal que a gente vê. Por exemplo, ouvir, você ouve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você ouve uma profecia, dor de línguas, interpretação de línguas, você ouve. E tem os sinais que você vê. Porque aí o que? O malejado andava, o cego vê, o sudo ouvi. Então, você vê. Então, as pessoas viam e ouviam os sinais que Felipe fazia, se convertiam. Olha aí. O evangelho está indo, está desenvolvendo, está ganhando almas. Em seguida, os discípulos chegaram à Antílquia, que conforme veremos, seria conhecida como a igreja missionária de ação em ação. A igreja de Cristo veio a alcançar com apenas uma geração os lugares mais remotos daquela época, Colossenses 1, 6. Então, nós vamos ver que o evangelho continuou. E aí, nós vamos ver que a cidade de Antílquia, por que Antílquia? A gente fala Antioquia, tudo bem em português, mas quem fundou essa cidade foi Antílco, Epifânio. E a cidade hoje chama Antáquia, na Sílvia. Então, ali se reuniu a igreja, então, para orar. Estavam ali os mestres, os profetas, orando e jejuando. Olha aí, uma reunião legítima da igreja, de oração e jejum. e ali, ali, então, vai se iniciar a obra missionária como nós conhecemos hoje, através de Paulo e de Barnabé. Então, na reunião onde havia oração e jejum, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse, separa para mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que eu os tenho destinada. Então, olha só, ali nascem missões. Eles oram, põem as mãos sobre eles, continuam orando e rejuando e enviam, então, Barnabé e Saulo, que nós conhecemos como Paulo. Então, ali, a primeira vez, a igreja começou a ser chamada, então, de cristianismo. Os seguidores de Jesus passaram a ser chamados cristãos, porque eram imitadores de Cristo, do jeito que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Jesus fazia milagres, sinais, produtos de maravilhas que aconteciam. As pessoas se juntavam e ele pregaram o Evangelho e eles continuaram no mesmo padrão, fazendo a mesma coisa. Então, olha só, Paulo chega, por exemplo, para aquele proconso, existe ali o que? Um sinal, aquele homem que estava tentando impedir o proconso de aceitar Jesus, ficou cego. O proconso, vendo esse sinal, então, foi convencido de que ele estava com Deus e ele se converteu. Veja aí, Pedro, ressuscitando, morto.